A tendência do momento na gringa envolve sapato de fivela Um jovem que aparentemente não precisa de autotune Foi quem criou toda essa fama em torno do tênis com fivela O jovem se chama Ed e é conhecido na comunidade de meme gringa por vídeos cringes Voltados para a geração Z Tudo começou quando Ed publicou em 24 de março de 2023 Um vídeo cantando sua música infantil favorita Enquanto soltava flatulences Nos comentários Ed deixou uma pergunta Se deveria fazer uma música atual da sua música favorita infantil Quando foi em 14 de abril de 2023 Ed soltou o vídeo que fez ele explodir na internet como um meme No vídeo Ed aparece na rua mostrando para a câmera um tênis da Nike com uma fivela Enquanto ele canta sua própria versão da música infantil One, two, buckle my shoe One, two, buckle my shoe One, two, buckle my shoe É uma canção infantil que tem origem no século XVIII Que continua até hoje sendo uma canção de Ninar popular Com a qual muitas pessoas nativas do inglês estão familiarizadas desde a infância O vídeo original de Ed conta no momento com mais de 50 milhões de visualizações E esse vídeo inspirou milhares de remixes da música Animações e memes O que chama atenção no vídeo viral de Ed é que ele faz uma voz grave a outra aguda O que deu uma notável semelhança com os personagens de Bob Esponja Não foi por acaso que a própria conta da Nickelodeon postou um vídeo com ele dublando Patrick e Bob Esponja Em uma cena do programa que faz referência a sapatos A versão de One, two, buckle my shoe de Ed Se tornou viral devido a maneira como ele canta a música Sem a necessidade de autotune Ficando algo melódico O vídeo explodiu muito entre os nativos do inglês Justamente por trazer uma música da infância de volta Apresentando uma versão atualizada cheia de ironia Para a nova geração Já que a maioria dos sapatos modernos não tem mais fivelas Apesar de suas origens nostálgicas para os nativos do inglês e seu tom de ironia A nova versão de One, two, buckle my shoe Cativou realmente por ser viciante One, two, buckle my shoe Three, four Open the door Para toda hora Obrigado.